Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tava pedindo muito pra mamãe pra gente fazer um pop-it de chocolate Então, a gente vai precisar de um pop-it de M&M's e de barra de chocolate Então vamos começar? Vamos! Pode ser qualquer chocolate, né? É Se alguém gostar mais do branco, pode ser o branco também, né? Aqui, agora eu vou colocar Prontinho Aí estão ficando Preencheu todos, né? Muito bem Agora o que você vai fazer? Derreter o chocolate Isso mesmo Agora a gente vai derreter o chocolate e preencher em toda a forminha E como que a gente vai fazer pra derreter o chocolate? Derretendo no micro-ondas! Isso mesmo, a gente não vai tirar daqui do saquinho Vai colocar o saquinho no micro-ondas E assim a Alice vai ter um apoio pra ela conseguir preencher todas as bolinhas Mas vai colocar os dois ao mesmo tempo ali? Isso, a gente coloca Então vamos lá pro micro-ondas Vamos! Gente, a mamãe já derreteu o chocolate Ficou muito quentinho Isso tá derretidinho, né? Assim vai ficar mais fácil Você consegue, ó Dessa forma, né? Sim Então agora é só abrir Gente, olha como tá quentinho Gostoso, né? Gente, a mamãe já vira Hum, cheiroso Não precisa abrir, não Quando você virar o chocolate, ele vai abrir sozinho Hum, cheiroso Hum, cheiroso Pessoal, então eu já cobri todo o pop-it E agora a gente vai colocar ele no freezer Pessoal, olha como ficou Hum, ficou lindo Agora eu vou desenformar Com muito cuidado pra ele não quebrar, né? Será que eu coloco no prato ou não? Vou tentar desenformar ele no prato agora Gente, então eu consegui desenformar o pop-it Olha como ficou igualzinho Ficou legal, né? Ó, vou estourar esse de chocolate, ó Estourei tudo Ficou muito, muito, muito legal, né? É Uau Pessoal, agora chegou a melhor parte Vamos comer? Vamos ver se ficou bom Ai, não sei o que eu partiu com, gente Tá tudo lindo Tá lindo, né? Ai, compartilhou com, gente Eu tô confusa O que eu como primeiro, gente? Eu vou pegar essa Vou pegar essa Um, dois, três Tá gostoso Tá gostoso Aprovado? Uhum Essa receita é boa? Uhum Sim Foi difícil de fazer? Uhum Não, né? Foi facinho Todo mundo consegue fazer, né? Uhum Que delícia Então não se esquece De deixar o like Se inscrever No Instagram E no nosso canal Tchau Beijo, beijo Um beijão Tchau